O John Vlogs da Brakeman e o Neox da Neagle se confrontaram na vida real e o clima ficou muito tenso. Não se sabe exatamente o que provocou a discussão, mas é fato que os dois possuem um longo histórico de tretas. O boato que corre é que John Vlogs e Neox se encontraram por acaso em um condomínio nos Estados Unidos. Até o momento, o único vídeo que existe dessa briga é um story que o próprio Neox gravou, mostrando a filmagem de uma câmera profissional. Ou seja, existe uma gravação de alta qualidade desse incidente, que ainda não foi liberada. Aparentemente, John e seus amigos foram gravar um vídeo de Halloween nesse local, que por coincidência estava o Neox. Em seu story, que já foi apagado, Neox deu a entender que sua namorada mora nesse condomínio. Segundo Neox, John estava causando na frente da casa de sua namorada. O clipe mostra Neox provocando John, que estava dentro de sua BMW i8 dourada. Neox ficou sentado na frente do carro e depois deu um tapa no capô. Confira! Hoje eu vou ensinar como parar o carro de um otário causando na frente da casa de sua namorada, ó. Vocês podem ver, sentei em frente ao carro do indivíduo ali. Ó, meio dourado o carro do cara, né? Sentei, não saí da frente pro cara não andar, levantei, tapinhazinha no capô. O cara é muito folgado. No Twitter, John Vlogs se mostrou indignado com o acontecimento. John tweetou, eu só falo uma coisa e fiquei falando na cara. Pros perreco é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi, bye bye. O cara grita que minha mãe pagou o meu carro. O cara grita que minha mãe pagou o rap de ouro e eu só continuei cantando. E óbvio que tinha outro gravando tudo. Cá, 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 cá. Coisa linda, gostei de ver como vocês se revelam pra seus fãs. Eu quero ver você encostar novamente no meu carro sem câmera. Só isso, fechou? Ô galera, os caras só faz isso com câmera ligada, mano. Já bati lá na porta deles uma vez pra resolver isso. E deu em nada. Tudo indica que essa treta ainda vai dar o que falar. Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima.